Esta é a nova Kombi, o mais útil dos utilitários agora melhor do que o mundo. Teto bem mais alto, amplas janelas laterais e outra novidade, a prática porta lateral corretista. Mais conforto e muito, muito mais espaço interno. Nova Kombi, estándar, furgão e a versão luxo Karate. É tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa.